O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o secretário estadual de Agricultura, Covate Filho, se reuniram com a ministra Tereza Cristina em Brasília. Depois de realizar um ato pelo reconhecimento nacional do Estado como zona livre de aftosa sem vacinação, a ministra mostrou preocupação com as nuvens de gafanhotos e se colocou à disposição. Os R$ 600 mil repassados pelo Ministério ao governo do Rio Grande do Sul em julho ainda não foram utilizados. De acordo com o secretário, Covate Filho, o plano de controle de gafanhotos só vai ser acionado caso a nuvem esteja a cerca de 70 quilômetros das fronteiras. E ainda falando sobre isso, as autoridades fitossanitárias do Serviço de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina afirmaram que agora existem 10 nuvens de gafanhotos ativas no país. Os maiores prejuízos são para o trigo. A Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul acompanha o deslocamento constante dos insetos com atenção. As nuvens estão a aproximadamente 600 quilômetros da fronteira com o Brasil. Fizemos contato com o Senasa ontem. A informação que nos foi repassada é que as cinco nuvens que se encontram em Salta, Santiago de Alisteiro, Tucumã e Córdoba se dividiram. A estimativa do Senasa é que eles estejam hoje com 10 nuvens de gafanhotos ativas no país. A grande dificuldade que eles estão encontrando é que eles não estão podendo se deslocar livremente do país em função do Covid. Eles estão com restrições de movimentação, principalmente entre províncias. Tem sido reportado agora danos em trigo. A cultura do trigo na região está sendo afetada. As pragas estão atacando. Na nossa parte, no Rio Grande do Sul, nós temos que seguir em contato com o Senasa, fazendo esse monitoramento dia a dia, verificando a localização das nuvens. O que nos preocupa são postura de ovos dessas nuvens, possíveis gerações de insetos futuras, em épocas de clima mais favorável, deslocamento, clima mais quente. Então, nós, da Defesa Estadual Agropecuária, seguimos fazendo esse monitoramento, esse contato dia a dia, semana a semana, para nos prepararmos para qualquer possibilidade de ocorrência na praga do estado do Rio Grande do Sul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho